Aqui tem um bando de louco, louco para ti, Corinthians! Fala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 22 de junho de 2020, segunda-feira. Eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 29 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje estamos aqui com o News Semanal, trazendo pra você todas as notícias e novidades que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista. Teve a volta do mito, do monstro, da besta enjaulada com raiva, Jô, o rei dos clássicos. E já teve treta do ex-clube do Jô como jogador após a rescisão dele também. Teve teste de coronavírus nos jogadores e na comissão técnica do Corinthians para retornar aos trabalhos com números preocupantes. Teve polêmica em torno das futuras eleições do Corinthians e muito mais. Tudo isso você acompanha aqui, numa dose de muita informação e corintianismo. Sempre lembrando, Fiel, que nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, como vocês já sabem. E nós também estamos presentes no iTunes, no Deezer e na maioria dos players de podcast espalhados pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo preferido. Então se você ainda não seguiu a gente ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Procure-nos lá, sempre Olheiro da Fiel. Nos siga e inscreva-se pra não perder nada do Coringão. Ah, e essa semana tem uma novidade monstruosa, hein? Tem estreia das lives de futebol virtual aqui do Olheiro da Fiel, é isso mesmo. Sabe quando você pegava aquela breja gelada e assistia o jogo do Coringão na quarta-feira à noite? Infelizmente nós estamos sem Corinthians por causa da pandemia, mas nós vamos te ajudar a amenizar essa saudade. Então a partir desta semana, dia 24, todas as quartas-feiras, às 21h, 9h da noite, nós teremos uma live top jogando PlayStation 4 com o Corinthians, Master League aqui do Olheiro da Fiel. Então pode deixar a cerveja gelando que, meus amigos, que saudade de dizer isso. Quarta-feira tem Corinthians, 21h no canal do YouTube do Olheiro da Fiel. Inscreva-se lá pra não perder as notificações e assim você será avisado na hora da live também. E a semana começou muito boa pra nós, fiel torcida. Começamos já com o anúncio oficial, do que já se sabia, mas que sendo oficial foi efetivamente confirmado. O retorno do Jô. O centroavante assinou o contrato com o Timão até 2023. Uma coisa curiosa é que ele tradicionalmente usa a camisa 7 e ele não pegou ela dessa vez porque quem está vestindo a 7 do Corinthians agora é o Luan. Então o Jô ganhou a camisa número 77, mantendo ali a sua tradição, sua preferência pelo número 7 e fazendo também aí uma alusão ao histórico título de 1977 do Corinthians. Foi uma boa sacada, eu achei legal. Muita gente não gostou nas redes sociais, disseram que ele poderia ficar com a 9, que está vaga. Então essa decisão aí dividiu opiniões, mas eu particularmente achei bacana. Mas mesmo com excelente notícia da volta do craque, como no Corinthians tudo tem uma polêmica, um porém nas histórias, o ex-clube do Jô, Nagoya Grampos, do Japão, soltou uma nota informando que vai notificar a FIFA pela rescisão de contrato com o atleta. Provavelmente isso é por algum impasse que eles tiveram, já que o clube informou que a rescisão aconteceu por justa causa. O que nos tranquiliza um pouco é que essa possível notificação não tem ligação com o Corinthians de acordo com os advogados do Jô. Eles disseram que há algo de vínculo de trabalho entre o atleta e o time, então eles informaram que a torcida do Corinthians pode ficar despreocupada porque não tem nada a ver com o time. Menos mal né, que dê tudo certo aí pro Jô também, pra ele conseguir entrar voando no timão de cabeça fresca. E aí fiel, tá ansioso pra ver o Jô em campo? Eu tô na expectativa que melhore muito o nosso ataque, vamos aguardar aí o retorno pra ver como será. Se você também tá ansioso pra ver o Jô em campo aqui de novo pelo timão, curte e comenta aqui embaixo. Falando em retorno, ele está começando a se desenhar, mas trouxe alguns dados preocupantes. Pois é, o governo de São Paulo informou que após seguir algumas normas, alguns trâmites lá, os clubes de São Paulo começariam a ter autorização pra voltar aos treinos no dia 1º de julho. Com isso, os times se movimentaram pra fazer os testes de Covid nos jogadores e na comissão técnica, nos funcionários em geral do clube. E o timão teve 8 atletas que não tiveram seus nomes revelados com teste positivo para o coronavírus. Além deles, tiveram mais 5 pessoas que fazem parte da comissão que também testaram positivo. Todos eles estão afastados, os demais estão iniciando outros testes físicos e de saúde pra, se estiver tudo ok, de fato, retornarem aos treinos lá em 1º de julho. A parte boa da notícia é que todos os que testaram positivo estão assintomáticos, ou seja, eles testaram que estão com o vírus no organismo, mas sem sintomas, sem nenhum mal-estar, sem uma condição grave. Basta eles se manterem afastados e fazerem o acompanhamento, né? Então nós desejamos aí que todos eles, sejam quem for, sejam curados e fiquem bem de saúde. E por último, e não menos importante, este ano, ano de eleição no Corinthians e os ânimos, tanto internamente na diretoria, quanto externamente, movendo a torcida, as torcidas organizadas e outros, estão bem esquentados. O principal motivo, é claro, são as polêmicas em torno das finanças do timão, que seguem sempre com um certo mistério. A única coisa aberta que sabemos é que as coisas não estão boas, mas os maiores detalhes da real situação das finanças do clube não estão abertas. Isso, inclusive, foi motivo de um protesto das torcidas na última semana, pedindo transparência dentro do Corinthians. Seja como for, esperamos que a situação do clube melhore, que as coisas entrem nos trilhos e que a gente possa ver um Conegão bem administrado dentro de campo, mas fora dele também, que é onde tudo começa, né? E é isso aí, fiel. Esse foi o episódio número 29 aqui do nosso podcast do Olheiro da Fiel com o News Semanal, trazendo as principais notícias e novidades que movimentaram a Semana do Timão. Logo tem mais para vocês, tem mais resenha, e lembrando novamente que quarta-feira, dia 24, tem estreia sensacional para vocês, novo quadro aqui, é a Master Liga do Olheiro da Fiel, que nós comentamos lá no início. Vamos iniciar a campanha com o Corinthians no videogame, para amenizar um pouco a saudade do meu Timão em campo nas quartas da noite, né? Então entra lá no nosso canal do YouTube e se inscreva para receber as notificações dessa live e de todos os nossos conteúdos. Segue a gente para não perder nada disso. Estamos também em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E claro, acompanhe a gente no seu player preferido de podcast, Spotify, iTunes, Deezer e muitos outros espalhados pela web. Todas essas informações também estão no nosso site, que também está no ar. É o www.olheirodafiel.com.br. Acessa lá e confira! Logo, logo tem mais para você, Fiel, aquela boa e velha resenha alvinegra, notícias do Timão, pré e pós-partida, embora por enquanto sem previsão de retorno, mas sempre com o conteúdo para você amenizar a saudade do Timão em campo durante essa quarentena. Agora até com o Timão virtual para você, hein? As quartas-feiras, lembrando. Fiquem ligados e não percam nada! Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos, Corinthians! Esse jogo! Esse jogo! Vamos!